Olá, boa tarde! Começando mais um programa Arte Brasil. Delícia poder dividir com você o meu carinho, o meu respeito e meu desejo de que você faça no seu dia a dia muita arte, principalmente Arte Brasil. Porque nós temos a Zilda Matheus ensinando você a fazer um bordado em fitas. E esse bordado é a Flor Colors. E o mais legal é que tudo isso que nós vamos mostrando pra você agora... Ó, vamos pôr a mãozinha aqui no meio? Daqui pra lá é um kit, daqui pra cá é outro kit. E a oportunidade hoje é você compra um kit e leva outro. É só pra deixar você com água na boca, pra você ficar pensando aí que você vai bordar tanto quanto o Zilda Matheus, porque compra um kit e ganha outro. Olha! O que é isso? Agora eu dou um beijo. Tudo bem, Rita? Eu quero deixar todo mundo com vontade de começar a bordar, porque as suas peças são lindas, eu quero que todo mundo borde também assim. Você já pensou? Olha! Compre um kit e ganha outro. Olha, essa flor, Rita, eu vou usar a fita 9. 9 cetim? É dos dois lados, não? Não. De um lado só. De um lado só. É a largura dela, a numeração é 9. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar no meio, bem certinho, olha. Mostra pro Leandro também. Isso. Tá dando pra ver? Olha. Bem as duas pontas, tem que estar bem certinho. Pra mim fazer a minha flor. Aí eu vou vir, o que eu vou fazer? Eu vou alinhavar aqui, olha. Mas as duas pontas, tem que estar as duas bem certinho. Não precisa, ó. Vou dar uns pontos bem grandes aqui, Rita, olha. Sem segredo, né? Sem segredo. Gente, e ela tá fazendo com a linha... Dupla, por quê? É resistente também. Além de ser aquela linha mais forte, linha de pipa, você ainda tá fazendo... Isso, porque depois eu vou franzir, então não puxar. Pode alimentar. Aí volta tudo, perde o trabalho. Mas ela tá fazendo com a linha branca, não vai aparecer. Não. Porque, Rita, se eu pôr a linha da mesma cor da fita, ninguém em casa vai ver. Entendeu? Então, eu põe a branca, porque aí a pessoa fala, Ai, Zilda, dá pra ver muito bem onde você alinhava. Aqui na TV é legal. Isso. É muito legal. Então, eu uso sempre a branca, porque se eu pôr colorida da cor da fita, ninguém vai ver o que eu vou fazer. Então, eu uso a branca. Mas não parece não, Rita. Olha. Aqui eu tenho uma pronta, olha lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é o avesso. Você vê só o arrematinho aqui no finalzinho. Isso. Mas do direito, você não vê nada. Olha lá. Nada, nada, nada. E eu fiz com a branca. Nada, nada, nada. O que eu sou sem Jesus? Ai, que delícia. Olha. Quanto você franze? Olha, Rita, eu não tenho tamanho assim, sabe? Eu não costumo medir, entendeu? Ai, você vai fazer uns... Botãozinho menor, maior. Uns 40 centímetros. Certo. Já é o tamanho dessa daí. Ai, se você quiser uma maior, você alinhava a mais. Se você quiser menor, eu acho que aqui já deu. Olha, só pra me mostrar, porque essa flor tem a outra que vai no meio, tem os galinhos. Olha, e é só isso, tá vendo? Ó, só isso. Depois é só arrumar. Só arrumar. Aqui, ó, ela ficou... Uma florzinha menor. Menor, mas, olha. É só assim. Porque eu quero mais, Rita, é como vai aplicar essa flor na toalha. Porque, geralmente, as pessoas pegam as pontas. Não pode, gente. Amassa toda a flor. Não prenda. Não prenda, isso. Porque se eu pegar aqui, olha. Não pode. Entendi. Aí, eu venho. A gente tem mais um tempinho, né? Olha, eu já adiantei. Depois, ó, pra fechar, é só isso aqui, ó. Une as duas pontas aqui embaixo, olha. E dá um pontinho, só isso. Só isso. Pra fechar a flor. Tem que ser assim, Rita. Agora, você já vai fazer a aplicação da flor. Isso. Eu já vou, porque é isso que as pessoas mais me pedem. Zilda, minha fica amassada. Falo, não, gente. Porque, olha, se eu vim aqui, ó. E fazer isso aqui. Deu pra ver? E vira mais um pouquinho pra ele. Olha. Se você prender aqui... Isso. E eu vou prendendo. Eu vou amassar toda a minha flor. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, olha. Peguei na toalha. Eu só vou mostrar. Aí eu venho... Você consegue isso? Deixa eu virar assim. Eu vou pegar, ó. Aqui, Rita, ó. Ah, no miolinho da flor. Isso. Aqui embaixo, olha. Tá dando pra ver, Lê? Ó. Como também... Deixa eu explicar. Como também ela tem duas que eu dobrei, se a pessoa achar que é assim, olha. Deixa eu pegar assim. Eu só pego essa parte de baixo. Só essa pra deixar a outra mais volumosa. Isso. Olha. E vou indo. Vai pegando ou só uma parte ou só no miolinho. Só no miolinho. E olha, desse jeitinho delicado que a Zilda Matheus ensina, ela pode ensinar você a ir na sua casa a fazer não só essa flor Colors, mas outras flores também. E o mais legal, e é o que todo mundo tá aproveitando demais da conta, é a oportunidade do limpa estoque da vitrine do artesanato. E é só essa semana. Então, você tem aí até sábado pra pedir o que eu vou falar pra você agora. Ou até domingo pela loja virtual. Então, presta atenção. Para. Para e presta atenção. Porque esse kit aqui tá demais. Vem DVD. Vem as fitas. Vem as toalhas. Vem a agulha. Vem um tecido liso colorido. As meadas. Tudo que você precisa pra poder bordar muito. Tá aqui, olha. Então, eu vou fazer a conta com você. Se você vai receber um DVD, você vai receber as fitas, né? Mais agulha, linha. Já pensou você receber o dobro disso? Ao invés de quatro toalhas, você receber oito, dois DVDs, 26 fitas. Tá fazendo a conta aqui, 26 fitas. Agulha, tudo em dobro. Tudo em dobro. É isso mesmo que você tá ouvindo no Limpa Estoque da Vitrine do Artesanato. Você pede um kit e ganha outro igualzinho. 0800 200 6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. E eu vou dar uma dica. Quer? Chame uma amiga. Fala assim, olha. A gente paga o kit. Por quê? A gente vai rachar o valor. E aí, eu fico com um kit e você fica com outro. Gente, não dá pra perder. Vocês começam a produzir e a vender as toalhas. O kit já tá pago. Ainda sobra fita pra fazer mais flores e mais trabalhos. Então, imperdível. Mas liga agora. Porque até durarem os estoques. Ou até, só esse final de semana. 0800 200 6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Não perca. Já começa a ligar. Porque não dá pra perder. Viu, doutor, encantada. É muita fita. Ó, ela tem que ficar assim, ó. Repolhuda. Repolhuda. Não pode pegar as pontas. Aí, eu venho aqui, ó, Rita, ó. Deixei pra fazer o... E pronto. Você corta. Aí, o que você vai fazer? Porque ela tem, Rita, outra amarela, olha. Que vem no meio. Entendi. Olha. Só que eu vou ensinar como faz. A amarelinha. Amarelinha. Vou fazer com essa fita verde mesmo. Que tem lá, amarela. Que essa é mais larga. Vamos pôr mais aqui que... Você vai estar judiando do Leandro. O Leandro tá aqui no meio do balcão. Quase subindo numa escadinha. É mesmo, né, Lê? Desculpa, Lê. Ah, ele tava ali assim, ó. Olha. Como é fácil, Rita, ó. É só aqui, ó. Só na beiradinha. Só na beiradinha. Põe mais pertinho dele, Zilda. Mais pra trás. Não, ela tá bom ir pra frente, né? Vamos deixar a Zilda doida, gente? Vamos, vamos. Vamos. Mas isso aqui é bom, sabe? É pras pessoas de casa. É uma terapia, não é? Isso. E pra elas verem melhor, né? As pessoas de casa, né, Rita? É, com certeza. Aqui eu vejo direitinho, tô pertinho da Zilda. Isso, a gente vê. Mas é muito bom os câmaras chegarem bem próximos. Olha, Rita. Só isso aqui, ó. Eu vou linhavando. O máximo 15 centímetros. 15 centímetros. É porque ela tem que ficar pequenininha, né, Zilda? É, ó. Aí, o que eu faço? Venho aqui, só faço isso. Puxa. Puxo. Arruma. Dou uma arrumadinha. Vou unir as duas, olha. Pronto. Tá pronta a florzinha. Aí, eu venho aqui, olha. Faço isso aqui. Deixa eu pegar a agulha aqui. Que eu vou dar um pontinho, porque ela está solta, né, Rita? Sim. Aí, eu venho aqui com a linha agulha. Seguro ela aqui, olha. Venho aqui. E dou um pontinho todo em volta dela. Também em volta do miolo. Olha. Não posso pegar as pontinhas também dessa flor. Dei os pontinhos. Tá vendo? Porque ela tem que ficar assim, ó. Toda abertinha. Também não prendeu as pontinhas, só o menino. Não prendi as pontinhas. Não pode prender as pontinhas dessa florzinha também. Mas essa não é a única dica que a nossa querida Zilda Matheus tem. Não, 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 não. Tem mais dicas. Daqui a pouquinho eu volto aqui com a Zilda. Porque antes de voltar com você, viu, Zildinha? Eu tenho um recado importante pra você que está estressado. Você está aí e não está dormindo direito, né? Acorda mais cansado do que dormiu. Porque está com dor ali e com dor aqui. Gente, com dor é uma idade difícil. Mas pode ser passada sem dor. Não com dor. É sem dor. Porque a gente vai fazer o quê com essa dor? Show dores! Ah, é bom demais. E, ó, já começa por essa energia boa, por essa alegria. A gente quer passar aí pra você, do outro lado da telinha, é. Você fala assim, ai, Simone, você e Rita Maria estão aí cheias de energia. Eu estou aqui, ó, jogada no sofá porque eu estou com uma dor nas minhas pernas, nas minhas costas, na lombar, nos ombros, nos braços. Não sabe mais onde se sente dor. Para com isso, ó. Muito pelo contrário. O que a gente quer oferecer a você é isso. Vitalidade, disposição, muita energia, qualidade de vida, que vai ser uma consequência disso tudo e sem dores. Minha amiga, meu amigo, você passa o dia inteiro com dores, você acostumou a sentir dores. Pessoas que têm dores crônicas não podem se acostumar com isso. Muito pelo contrário. Bálsamo puriflã é o bálsamo pra sua vida. Vai passar no local da dor? Ah, Simone, Rita Maria, daqui meia hora eu vou começar a sentir os benefícios do bálsamo agindo. Imagina, gente. Meia hora é nada. Imagina. É ação imediata. Por isso que eu costumo brincar com aquela famosa frase, né? Parece que tirou com a mão. Porque é isso que acontece. Eu acho que é a melhor definição do bálsamo puriflã. Porque na hora que você faz a massagem no local da dor, você já começa a sentir os benefícios do nosso bálsamo agindo em pró das suas dores. Não é o jargão, não. Não, não é. É real, gente. É fantástico. Pega o telefone agora. Não dá tempo da gente falar todos os benefícios aqui. Mas através do 0800-605-0170, lá sim, profissionais altamente capacitados... Pode perguntar o que quiser. Isso, Rita. Vão ter todo o tempo do mundo pra te oferecer e te falar de todos os benefícios do bálsamo. Por exemplo, que eu posso te adiantar, as melhores condições de pagamento, você recebe em qualquer cantinho do Brasil. Não perca tempo, a hora é agora. Ligue logo. 0800-605-0170. Isso. Repete, Simone. 0800-605-0170. Ou através também do nosso site... puriflora.com.br. Sempre você fala e eu repito. Hoje nós invertemos. Mas é pra você, é importante, é memorizar. Viu? 0800-605-0170. Pronto. Viu? Agora combinou. E pra família, entenda. Todinha isso. Que delícia, gente. Esse é o bálsamo puriflora. É bom demais. Bom. E bom demais também fazer artesanato. Bora fazer artesanato? Vamos. Agora, Rita, ó. Oi. Eu venho com a linha. Certo. Eu vou fazer uns galhinhos. Você não desfiou a meada? Não, ela é todos os fios, ó. Todos os fios. Tá ok. Eu acho que é seis, né? Eu acho que sim. Bem, eu vou fazer o ponto pena, porque depois eu vou trabalhar o ponto pena no meio do ponto pena com a fita. Você sempre começa onde você quer que ele termine? Isso. É, né? É. O ponto pena, ele vê, geralmente os pontos vêm de baixo pra cima, esse não, vêm de cima pra baixo. De cima pra baixo. Por isso que eu fiz essa pergunta, você começou bem longe da flor. Isso. Então, aqui, a pessoa faz o galhinho do ponto pena o tamanho que ela preferir. Ela pode fazer um grande, um pequenininho. Eu não gosto muito de ficar arriscando. Aí, eu venho aqui, olha, com a linha, que tem no kit também a linha, olha, vai a linha. Você passou por dentro da alcinha. Isso. Eu gosto de trabalhar com a linha e a fita misturar as duas. Fazer as flores de fita e trabalhar os galhos com a linha. Eu acho que fica muito bonito. Eu gosto. Fica delicado, né? Fica. Olha. E você vai fazendo o tamanho que você preferir. Olha como fica bonito com a linha. Inclusive, ela tá fazendo esse trabalho com a linha, mas tem um dos trabalhos que ela trouxe aqui hoje, na almofada lá em cima. Mas esse mesmo ponto, ela fez com uma fitinha. Isso. É bem fininha. E essas fitas todas, elas fazem parte de um kit. Sim. Que eu já falei no programa, pra quem tá sintonizando agora, hoje nós temos uma oportunidade imperdível pra você. E por que que é imperdível? Porque a vitrine do artesanato, que tem todo o material de arte e artesanato, sempre prepara kits pra que você tenha tudo aí na sua casa. E receba na sua casa, sem gastar aí nenhum tipo de sola de sapato, nem dinheiro com táxi, com ônibus, com nada. Por quê? Você só paga o frete e já recebe. E hoje a oportunidade é, compra um kit e ganha outro. Então, de repente, você pode dividir com uma amiga, você pede um kit que vem com quatro toalhas de rosto, fita de cetim, agulha, linha, DVD ensinando você a bordar, tudo isso. Só que você pede um kit e recebe dois. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mostro mais detalhes pra você. E o mais importante é você anotar o telefone e já começar a pedir, porque vai durar só este, até o final de semana. 0800-265-55 ou vitrine do artesanato.com.br É vitrine. Pronto, acabou. Acabou, só vitrine pra fazer uma coisa dessa, né? Olha, aí terminei isso aqui. Eu venho, olha. Vou virar pra mim fazer o acabamento, né, Rita? Venho aqui, dou um nozinho, passo por debaixo pra não aparecer, olha, e corto. Ou, é, ia falar se dava pra fazer, mas a gente tem que começar de cima pra baixo. É, então, não dá. Não resolve. Ó, então, a pontinha fica escondida, certo? Tá vendo? Venho agora com a fita. E o que que eu vou fazer aqui? Eu venho no meio do meu ponto perna, que eu fiz com a linha, e vou fazer meu ponto nó. Olha. Acho que essa florzinha vai atrapalhar um pouquinho, né, Rita? Mas depois eu vou fazer um... Deveria ter começado lá na parte de cima. Se você puxar bem pra ponta do balcão, ele consegue mostrar. Ó. Tá vendo? Eu vou falar, mas como vai passar por dentro da fita mais caça? Deixa eu fazer uma aqui em cima, que aqui tá melhor. Olha. Tá dando pra pegar, Leila? Tá. Agora, o que que nós vamos fazer? Ó. Passo na agulha, só uma voltinha, gente. Olha. O dedo tá na frente, Zilda. É, esse é difícil porque, ó... Você deu uma volta na agulha... Isso. E volta... Deixa eu pegar assim. E volto. Segura. Faz uma forcinha. Que a fita passa assim. Tá vendo? Olha. Perfeito! E você vai fazendo em todos os galhinhos de ponto pena que você faz um nozinho. Fita tem bastante. Nossa! E olha, essa... E você enche o seu bordado. E aqui, Rita, olha. Vamos ver se dá pra mim fazer? Um tipo de uma folhinha, um tipo de um botão, olha. Com a mesma fita que eu estou. Venho aqui, olha. Passo, dou uma laçada na... Na fita... E volto. Dá um pouquinho de trabalho porque a fita é um, olha. E venho aqui... E desço. Fica um tipo de um botãozinho. Olha como fica. Se fosse verde, poderia aparecer também uma folhinha. Uma folhinha. Como eu trabalhei aqui com o amarelo, então eu fiz com o amarelo. Olha. Olha que linda. E olha ela pronta aí. Tá vendo? Ficou muito chique. Fica. Com o ponto pena. Ah, gente. Esse ponto pena recheadinho, que é esses nozinhos. Esses nozinhos. Fica lindo, né? Uns... Que florzinha que é essa? Tipo meus otis? É, é esse tipo. Quer dizer, pode fazer na cor que quiser. A cor que quiser. Pode misturar. A fita tem bastante mistura, várias cores. Fica lindo, igual ali. Eu fiz bastante florzinha, uma de cada cor. E muito colorido. E o legal... Fica lindo. É que, gente, ela falou assim que tem muita fita e tem mesmo. E onde você vai encontrar tanta fita desse jeito, ainda pra aprender a fazer e aplicar nas peças, eu vou te dizer, é hoje o dia de você começar a bordar com fitas. Sabe por quê? Porque na promoção da vitrine do artesanato que, olha, limpa estoque, vou fazer de novo, limpa estoque, você pede um kit e ganha dois. E o que vem no primeiro kit? Gente, você só vai pagar um, viu? Não tá pensando que você vai pagar os dois. Não vai pagar um e vai ganhar outro. Olha só, vem o DVD ensinando você a bordar, vem 13 fitas de cetim, vários tamanhos aí pra você bordar do jeito que você quiser. Vem também quatro toalhas de rosto, que uma, olha, gente, uma mais linda que a outra pra você bordar, vender, ganhar dinheiro e fazer com muito capricho pra poder fazer enxoval inteiro bordando com fitas. E olha só, vem a agulha pra bordado, vem a linha e vem até um pano de copa liso pra você fazer um bordado aí diferente. Então, tudo isso aqui é um kit. Vamos pôr a mão aqui no meio. Você pede esse kit e ganha outro igualzinho, é isso mesmo. Então, divida com uma amiga ou então você compra pra você e dá de presente pra sua mãe, vocês vão bordar juntas. É tão gostoso tá com a mãe do lado ali fazendo artesanato. Então, não perca, é até o fim de semana. Limpa estoque vitrine do artesanato, pede um kit e ganha outro. Ligue agora 0800 200 6555 ou vitrine do artesanato.com.br. Mas faz isso logo, porque se acabar o estoque, você vai ligar pra falar, ai, desculpa. Mas acabou, já limpou o estoque. Então, aproveite. Não percam, porque limpar o estoque é com a vitrine. Isso. E olha, eu falei pra você, é a primeira vez em tantos anos aqui no Arte Brasil que eu vejo aí um kit como esse, onde você compra um e ganha outro, né? E essa semana teve desconto, teve presente, etc. Mas igual esse. Bom, ensinamos vocês a fazer aí essa flor colors. Tá faltando alguma coisa, Zilda? Não. Já aprendeu a fazer o básico, agora é só fazer a composição. É só fazer, e o DVD vai junto, né? Então, me dá um beijo aqui. Eu quero agradecer. Obrigada, Rita. Teu carinho. Obrigada a você. É, mas não é só Zilda Matheus que tá ensinando hoje aqui no programa Arte Brasil, não. O Júnior da Tec Bond vai te ensinar como fazer um artesanato usando as colas especiais da Tec Bond. Vamos ver! Olá, eu sou o Júnior Silva e eu voltei hoje pra trazer mais uma dica com as colas da Tec Bond. E hoje é reciclagem, ó. Vou ensinar vocês a fazer essa lata decorada, ó. Aquela lata iria pro lixo, ó. Vamos dar um novo rumo para ela. Escolhi minha latinha, lavei ela certinho lá. Aqui, eu vou utilizar duas tiras de EVA. O de cima, eu vou utilizar o EVA estampado, ó. Esse com poás roxo. E embaixo, ele é somente lazo, ó. Que vai dar o contraste aqui. Eu vou iniciar a colagem utilizando a cola instantânea da Tec Bond, a número 2. Ela adere super bem no alumínio também. E vou usar como guia essa faixa aqui, ó. Então, vou passar a minha cola, inserir o EVA aqui. E vou rodar ela todinha. Eu seguro um pouquinho, ó. E continuo passando. Vou fazer a mesma coisa com as duas tiras de EVA, tá? Aqui, quando eu cheguei no encontro, ó, entre as duas, eu vou utilizar o estilete ou a tesoura mesmo, pra cortar aqui. Vou vir com a tesoura e cortar bem em frente ao outro, ó. E pressiono aqui. Repito o mesmo passo que eu fiz em cima, agora eu vou repetir aqui embaixo. Lembrando sempre de cortar o excesso, ó. Pra que as duas partes fiquem bem unidas. Agora, pra fazer o acabamento aqui nessa emenda que a gente deixou dos dois EVAs, eu vou utilizar uma fita de cetim. E pra colagem de fita de cetim, eu sempre uso a cola de silicone, ó. Porque ela não mancha a minha fita, tá certo? Eu vou iniciar colando ela, ó. A emenda ficou aqui, hein. Certo? Eu vou fazer do lado contrário. Porque depois eu vou esconder a emenda da fita com este lacinho aqui, ó. Então, eu vou começar por aqui. Aplico a cola, eu posso utilizar o próprio bico dela mesmo, pra espalhar, ó. E venho com a fita, ó. Vou posicionando a fita bem em frente à emenda aqui dos dois EVAs que eu fiz. E é ela que vai dar o acabamento e o charme todo na lata. Aqui eu vou chegar ela até a outra e vou cortar, igualzinho eu fiz com o EVA, ó. Corto aonde as duas vão se juntar. E agora, pra fazer o acabamento aqui na frente, aonde ficou a emenda, ó. Eu vou utilizar a cola de silicone novamente. E vou aplicar o laço que eu fiz aqui. Esse que parece estilo Chanel, né, que o pessoal fala. Essa foi a nossa dica com os trouxos da TecBond de hoje. Demos um novo destino pra latinha que iria para o lixo. E nos vemos na próxima. Você viu como é fácil fazer artesanato usando os produtos certos. E principalmente as colas certas. E cola certa é TecBond. Tem um tipo para cada artesanato, para cada utilidade. E a TecBond, ela está presente no mercado desde 2002. Ela é a empresa de cola que mais cresce no Brasil. A TecBond oferece produtos que servem para uso doméstico e também industrial. E atende aos mais diversos segmentos do mercado. Ela possui uma linha exclusiva de colas para artesanato. Especialmente desenvolvidas para facilitar aí a vida do artesão. Para facilitar a sua vida. E tem o adesivo instantâneo, a cola de silicone, a cola universal, que você viu aí na imagem agora. Tem também a PVA extra e a T6000, que é a cola permanente. Um sucesso! São colas de altíssima qualidade e garantem qualidade também ao seu trabalho artesanal. Tornando suas peças muito, mas muito mais duráveis. Então, visite o site www.tecbond.com.br E você pode também tirar a sua dúvida. Olha, eu faço tal artesanato. Qual é a melhor cola para usar com esse produto? Então, ligue. Ligue no 0-OPERADORA-11-4785-6600. E se você já quiser também aproveitar, entrar nas redes sociais, lá no Facebook tem TecBond. E aí você vai ver as várias formas de usar os produtos da TecBond. TecBond cola e cola muito, tá certo? Então, você pode aí usar a TecBond e até compartilhar conosco, porque você vai mostrar que o seu trabalho ficou muito bom com o TecBond. E é claro que a gente encerra hoje aqui, mostrando o nosso artesanato da Zilda Matheus. Um abraço gostoso e quero lembrar você que eu estou saindo de férias, mas o Arte Brasil continua. Estamos preparando novidades para você. Eu espero que você curta as reprises, tudo que a gente fez de bom. E também eu vou curtir as minhas férias. Que bom! E você aproveite aí a semana limpa estoque da vitrine do artesanato. Obrigada, Zilda! Obrigada a você, Rita! Obrigada a você! Fiquem com Deus!